E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, só um aviso rápido, eu tava comentando esse tema em live, não planejava trazer pro YouTube, acabei me exaltando ali enquanto comentava, então o vídeo tem mais palavrões do que de costume, fica aí o aviso pra tirar as crianças da sala. Ó, eu queria até falar sobre isso aqui, porque eu vi algumas pessoas comentando, o Santinelli falou da aparência do cara da esquerda da net. Vamos ver o tweet do Santinelli primeiro, né? Pra dizer que eu só falo mal do cara, tá aqui uma foto que mostra o que mais próximo que ele conseguiu chegar de alguém do sexo oposto. Um zoom ali na mãozinha seca de quem é tão viciado em punheta que a mão nem sai mais da posição. Humorista, né? Comediante, fazendo muita comédia, chamando o cara de virjão, punheteiro, que não consegue chegar perto de mulher. E é esse cara aqui que tá zoando a aparência do esquerda da net, né? Vamos falar a verdade, não é nenhum deus grego, né? Não é exatamente o cara mais bonito do Twitter pra ficar zoando a aparência dos outros. Vocês acham que o Santinelli tem cara de alguém que fazia sucesso com a mulherada no colégio? Porque eu acho que não, mano. Eu sinceramente acho que ele não era o cara mais popular da escola. Por mais que ele fazia bullying, né? Ele era o valentão, o malandrão. Devia se achar o cara muito descolado mesmo. Ele é humorista, né? Então, muito engraçado. As pessoas deviam querer sentar com ele no recreio. Mas, mano, esse maluco tem a minha idade. Parece que tem uns 20 anos a mais. E assim, eu não peguei uma foto zoada do cara. Isso aqui é a foto de perfil dele. Essa aqui, pra vocês terem ideia, Essa é a foto que ele mesmo olhou e pensou. Tô bonito nessa. Vou usar. Vou usar essa. Nessa aqui, sai gato, hein? Essa é a foto boa dele. Então, quem é esse cara pra ficar zoando a aparência dos outros, né? Eu só acho escroto isso, mano. Tipo, é incrível. Porque, volta e meia, alguém pega pra ficar me zoando também, zoando a minha aparência. E, mano, é aquela parada que eu sempre falo. Você quer me achar horroroso, zoado. Como é que a Especto Cinza lá falou? Brega. Porra, mano, foda-se. Mas é incrível que sempre o maluco que tá me sacaneando não é exatamente um modelo da Calvin Klein, tá ligado? Não é. Passa meio longe. Então, eu, porra, não entendo isso, cara. É sério. Como é que os caras... Eu não consigo entender. Os caras têm uma autoestima muito forte. Ele tem que ter uma puta de uma autoestima pra ter essa lata e querer zoar a aparência de alguém, né? Fala sério, porra. Aí eu sacaneio ele um pouco aqui também, ó. Por que que os malucos que adoram chamar os outros de virjão e pagar de comedor sempre tem cara de... Tem cara e comportamento de quem só conseguiu chegar perto de uma vagina no aniversário de 21 anos quando ganhou uma puta de presente do tio que faz piada com o pavê? É o Santinelli, esse cara aqui, né? E quer pagar de transudão e ficar zoando os outros, mano. Que, tipo, ah, olha só, o cara lá parece um virjola que não chega perto de mulher. Ah, fala sério, mano. Aí eu dei uma sacaneada também aqui. Eu quero falar isso aqui, ó. O cara da esquerda da net realmente foi prejudicado pela natureza. E aí eu vou falar por quê. Eu escrevi isso aqui porque eu tenho quase certeza que eu vi o próprio mano da esquerda da net zoando a aparência dele. Aí eu tomei a liberdade. Eu acho que é saudável. Não tem que ficar se levando a sério. Ele não tem que ficar querendo convencer os outros que ele é bonito mesmo. Tipo, coisa idiota, perda de tempo. É isso, pô. Não é um cara lindo mesmo, não. E aceitar e zoar com isso, brincar com isso, ele mesmo nem liga. Pois é, é isso aí, pô. Então eu zoei também. Porque, pô, é isso. Não é pra ficar, sabe... Eu só acho zoado, enfim, né? O cara que nem o Santinelli querer ficar zoando o maluco por causa da aparência dele. Isso aí é tosqueira demais. E, assim, isso é uma parada que me deixa meio puto. Porque esse maluco é muito hipócrita, velho. Eu sei que, tipo, a gente já tá cansado de falar o quanto a esquerda é hipócrita, mas porra, velho, esse cara fazia bullying com um judeu, desenhava suasca na mesa do judeu, ficava usando um monte de coisas da Segunda Guerra pra sacanear um judeu, que era colega dele, fazia piada com um judeu não pegar trem. E esse filho de uma puta que fazia isso já com mais de 20 anos na cara, tá ligado? Não era uma criança, não era um adolescente imbecil irresponsável. Ele já era um adulto. Tinha, sei lá, 22, 23, quando tava fazendo aquelas piadas, mais até. Eu acho que tinha uns 25 anos, se duvidar. Esse cara que ficava perseguindo um judeu pra fazer bullying com o nazismo, esse cara que ia ficar chamando os outros de nazista, cara, vá tomar no cu. Como é que pode ter uma cara de pau dessas? Como é que não fica puto com uma coisa dessas? Esse filho da puta é mais nazista do que todas as pessoas que ele fica chamando de nazista por aí. Ele tá muito mais perto do Hitler do que o véio da Havan, que ele foi chamar de nazista e brincar de bastardos em glórios. Ele é muito, mas muito mais próximo de Hitler do que o próprio cara da esquerda na net que ele tá atacando agora. Que moral que um filho da puta desses tem, mano? Aí fica difícil. Porque porra, mano, é isso que eu tô... Pô, eu tô mais exaltado? Sim. O cara vira ícone da esquerda e tal, um puta de um comediante foda, porque ele fica chamando os outros de nazista. Sendo que, pouco tempo atrás, já adulto, o cara se orgulhava de praticar bullying com um judeu. Como é que pode? Como é que não fica indignado? É muito, muito hipócrita, muito cara de pau, muito... O cara quer ser o... Brad Pitt no Bastardos em Glória. Mano, olha o ego do maluco, né? A autoestima do maluco. Ele quer ser o Brad Pitt brasileiro do Bastardos em Glória lá. Não, ele deve se ver como o Brad Pitt mesmo. Não é possível. Por isso que tá zoando a aparência dos outros. Puta que pariu, mano. Como é que pode? Aí eu também escrevi. Ele tá até hoje farmando em cima do Metaforando, do holofótico que o Metaforando deu pra ele e o cara não comprou um espelho ainda. Ainda é abraçado pelos comunistas. Exatamente, né, mano? Aí você vê os comunistas abraçando um cara que fazia bullying com um judeu usando o nazismo pra perseguir o maluco. Swastik e os caralho. Não dá pra gente normalizar isso. Vocês acham que a gente tem que fingir tipo, deixar... Mano, ah, ele já passou descancelamento, isso aí, tweet antigo. Não! Como assim, porra? O cara fazia bullying com um judeu usando o nazismo e a gente vai ficar fingindo que ele tem alguma autoridade pra querer pagar de bastardo em glória aí? Não dá! Essa lógica que ele usou dos nerdolas e virjão é tipo, faça sexo com um milhão de garotas da classe e seja um irresponsável que usa mulheres como símbolo de status e tu é um homem. Agora, seja responsável pelos seus atos e busque seu autodesenvolvimento e você é um virjão gay com pau pequeno. É, então, aí tá. Esses arrombados não ficam falando que, ah, não existe padrão de beleza, todo mundo é bonito do seu jeito, eles metem esse discursinho, né? Mas aí, quando eles estão discutindo com alguém de direita, aí ficam zoando tudo na aparência da pessoa. Tudo! Tudo vira motivo de zoeira sobre a aparência da pessoa. Mas e o padrão de beleza, porra? Por que ele tá falando que o maluco do esquerdo da net é feio? Ele tá seguindo os estereótipos estabelecidos pelo eurocentrismo que colocou sobre a nossa cultura, os seus próprios padrões estéticos? É tudo hipocrisia, mano, é tudo hipocrisia. Por isso que não dá pra não ficar puto. Que cada, cada argumento vem com uma enxurrada de hipocrisia junto. Na hora de se beneficiar pra ter essa cara aqui e se achar um galãzinho que tá quebrando os padrões de beleza, aí tudo bem. Mas aí pra sacanear o outro, aí os padrões de beleza valem, né? Quando ele é um feioso que tá aí fazendo sucesso, aí ele tá quebrando padrões de beleza e ele é um cara da hora, porra, brinquinho, mas se é um cara da direita aí ele é zoadaço, tá ligado? Aí os padrões pro esquerdo da net valem. E o resto também, né? A objetificação da mulher. Não pode objetificar a mulher, não pode ver ela como objeto. O homem que fica tratando a mulher como um troféu é um bosta, é um macho escroto, hétero top. Porra, mas o que ele tá falando? O cara é virjão, isso é um problema? Então ele teria que pegar mulheres pra mostrar o seu valor. Então ele tá objetificando as mulheres. Porque o esquerdo da na net só teria valor se ele tivesse mulheres pra ostentar como seus troféus. É tudo contraditório, incoerente. Tem mais umas coisinhas que eu gostaria de comentar sobre esse caso. Esse aqui foi o twist do Santinelli insinuando que tanto o esquerdo da na net quanto o Kim Kataguiri são simpáticos ao bigodismo, né? Ele disse o cara não disfarça ser simpatizante de uma certa ideologia que o Kim Kataguiri disse uma vez que deveria ser legalizada no Brasil. Por isso ele foi um dos perfis que espalhou aqueles tweets meus fora de contexto pra me chamar adivinha de que? Isso mesmo, de nazista. Legal, os tweets do Tia Adolf Hitler Nelly estavam fora de contexto, né? Vamos ver quais foram os tweets do esquerdo da na net que ele pegou pra demonstrar essa tal simpatia pelo bigodismo? O primeiro é esse aqui, uma tirinha onde alguém influente pergunta quem aqui odeia o nazismo e todos na plateia levantam as mãos? Na sequência ele pergunta quem já leu o Minha Luta do Hitler? E aí todos abaixam as mãos. Olha, eu vou realmente considerar que essa tirinha por si só pode ficar bastante dúbia. Só que o próprio Santinelli colocou a explicação do Esquerda da Net sobre essa publicação que foi isso aqui. Alguém comentou na publicação falando péssima crítica parece que quem não leu o livro não pode odiar nazismo. Quem não leu Marx não pode não gostar de socialismo e comunismo? Quem não leu Adam Smith não pode não gostar de capitalismo ou ideias liberais? Eu sigo a página e esse foi um péssimo post. E aí a página respondeu não tem nada a ver com não pode odiar sem ler e sim com se você ler você provavelmente vai concordar. Ora, ora, Santinelli parece que você está tirando o cara de contexto porque claramente já que o nome do perfil é Esquerda na Net eu acho que não é muito difícil entender qual foi a crítica que ele quis fazer com essa publicação. Ele não quis dizer que quem lesse Hitler concordaria com ele. Ele quis dizer que os esquerdistas que dizem odiar o nazismo se lessem Hitler concordariam com ele. Santinelli criticando os outros por tirarem seus tweets de contexto para chamar ele de bigodista tirando tweets de outras pessoas de contexto para chamar de bigodista. E eu achei essa publicação aqui realmente ruim porque abre margem para muitas interpretações escrotas e essa turminha cheirosa do amor que já sofre da síndrome da pior interpretação possível e que vive distorcendo publicações que são claras vai realmente adorar uma publicação tão dúbia quanto essa. Só que a explicação está aqui no próprio tweet do Santinelli e o pior é que nós temos experimentos práticos que confirmam o que o Esquerda na Net disse. Tem vídeo aqui no canal mostrando um grupo de pesquisadores que conseguiram publicar um trecho do livro do Hitler em uma das mais prestigiadas revistas feministas do mundo simplesmente substituindo judeus por homens. E também tem um vídeo onde eu trago uma outra pesquisa que demonstra que a maioria dos universitários americanos em especial os de esquerda concordam com falas do Hitler contanto que você substitua judeus por brancos. Então a gente já tem estudos aí demonstrando que de fato a maioria dos esquerdistas concorda com o austríaco do bigodinho. Você só tem que trocar o judeu pelo homem branco hétero. Só que no caso do Santinelli a gente nem precisa trocar o judeu, né? Vamos lembrar aqui dos tais tweets tirados de contexto que ele postou? São esses aqui, ó. Eu estou tão feliz quanto um judeu indo pra Alemanha. Piada com o Holocausto. Bem legal mesmo, né? E esse foi um dos tweets que ele não explicou o contexto. Esse aqui não apareceu no vídeo dele se explicando. Assim como esse último. Eu não sabia que existia trem aqui mas uma certeza eu tenho. Nenhum judeu deve andar nele. Mais uma piada brincando com o Holocausto. Mais uma que o Hitler não explicou o contexto. E aí tem esses outros três tweets que ele realmente tentou explicar. Começando por esse aqui. Eu tinha uns brother aí na sétima série que ficava desenhando a suáshka na mesa do cara judeu na sala. Mas pera aí, Wagner. São uns brother. É, só que no outro tweet ele fala caramba, tô rindo muito aqui lembrando o que a gente fazia com o cara judeu. É lógico, Hitler Nelly participava do bullying com o cara judeu desenhando suáshkas na sua mesa. E ainda tem essa aqui, ó. Chegaram ao ponto de pintar um bigode nazista nesse cara judeu. Mas calma, gente. Isso tudo foi tirado de contexto. Olha só aqui a explicação incrível do Hitler Nelly pra esses tweets. Na verdade, judeu era o sobrenome dele. Ah, tá. Então tudo bem. Judeu era só o sobrenome. Agora não importa que ele praticava bullying com o moleque desenhando suáshka na mesa dele e pintando um bigodinho na cara do coleguinha que tinha o sobrenome de judeu. Mas olha que interessante o tweet que ele usa pra lançar essa desculpinha. A gente era idiota demais na quinta série. O cara judeu tinha judeu de sobrenome. Então peraí, Hitler Nelly. No próprio tweet você tá falando que o teu colega que tinha judeu como sobrenome era judeu. E essa não é a única vez em que ele fala desse colega como o cara judeu. Nos outros tweets ele também fala isso. Agora eu te pergunto quem é que usa o sobrenome das pessoas pra falar assim? É normal falar ah, o cara Hitler Nelly é um baita de um cuzão que fica praticando bullying com os seus colegas e tirando onda com o holocausto. Ou por um acaso vocês diriam nossa, o cara Tomazone jantou o cara Hitler Nelly agora, hein? Quem fala assim, mano? Que tipo de desculpinha é essa? Você não só praticava bullying com um judeu usando o nazismo pra fazer isso. Você ainda se orgulhava disso até 2016 como nos tweets que apareceram no seu vídeo achava super engraçado falava disso publicamente como se fosse uma coisa realmente legal e agora mostra mais uma vez que é um bundão que não tem nem coragem de assumir os seus bios pra você ficar inventando desculpinha e mentir. E o pior é que os defensores desse arrombado caem nesse papinho dele, né? Como por exemplo essa Andressa que falou que eu tô fazendo um trocadilho com o nome do Santinelli com base em fake news. O trocadilho no caso foi o Tia Adolf Hitler Nelly, né? E a fake news seria essa do bullying que ele praticava com o cara judeu. E aqui eu tô pegando só uma das escrotices que ele falou e que a desculpinha que ele deu no seu vídeo foi muito esfarrapada. Mas o BH e o crítico já fizeram um vídeo detalhando melhor esses outros tweets que ele não explicou no seu vídeo e certamente vale a pena dar uma conferida se você ainda não assistiu. E como se tudo isso não fosse escroto suficiente o Hitler Nelly ainda foi no Inteligência Limitada e soltou essa depois dessa thread que ele fez zoando esquerda na net. Eu não faço piada com a aparência de ninguém porque eu sou adulto, né, velho? Tu cresce, você sabe o impacto que tem se não for brother tipo, de onde a gente zoa ele zoa a minha aparência zoa a dele o Vitus também foda-se mas com pessoa que eu não conheço eu não vou ficar porque eu sei que eu posso afetar a cabeça da pessoa psicologicamente e tal. Lógico que ele precisaria dar uma sinalizada de virtude pra mostrar que ele continua sendo uma boa pessoa apesar de fazer uma thread toda dedicada a zoar a aparência de um cara que criticou ele no Twitter. E é como eu falei, né? O Hitler Nelly não deveria zoar a aparência dos outros por não ter moral pra isso mesmo. Mas é claro que ele não podia perder a chance de sinalizar a virtude contando mentiras. Tente encontrar um militante cancelador que não faça tudo que diga condenar e fale miseravelmente. Aí, como a gente já viu alguns defensores do Hitler Nelly apareceram como esse aqui que explicou que ele falou logo em seguida que a partir do momento que a pessoa fica zoando a aparência dos outros aí tá liberado. Bom, só com isso a gente já pode presumir que então tá liberado zoar a aparência do Hitler Nelly afinal de contas ele tá zoando a aparência de outras pessoas. Não que a gente deva utilizar os parâmetros morais de um valentão que pratica bullying pra saber quando tá ou não tá liberado zoar alguém. Mas, aparentemente a desculpinha que eles deram foi essa. O próprio perfil do Esquerda da Nelly utiliza um avatar em alusão à aparência do Ian Neves e compartilhou essa publicação onde o Esquerda da Nelly realmente fala que o avatar dele é uma caricatura do Ian. Essa caricatura já tinha viralizado há um tempo, né? E convenhamos, já que estamos falando aqui de zoar a aparência alheia toda zoeira que o grande comediante Hitler Nelly fez contra o Esquerda da Nelly serve como uma luva ao Ian. E já que, aparentemente pro Hitler Nelly a quantidade de interações entre um homem e uma mulher é o que define o valor da pessoa provavelmente o Ian Neves tem um valor negativo aí nessa escala. E o pior de tudo é que a única coisa que o Esquerda da Nelly fez nessa publicação foi constatar que o Ian Neves é narigudo. Ele nem fez um juiz de valores sobre a beleza do cara. Mas caricaturas por padrão costumam ressaltar enfatizar traços marcantes da pessoa que está sendo caricaturada. Então, pra mim isso aqui é realmente só mais uma desculpinha utilizada pelo Hitler Nelly e sua turma pra validar o bullying pra validar o escárnio pra validar o shaming com os seus opositores sem ter que descer daquele pedestal da virtude. Então, veja bem o Hitler Nelly é super contra ficar zoando a aparência dos outros porque ele entende os impactos negativos que isso pode ter na cabeça de uma pessoa. Mas ele também tem as suas exceções que ele vai utilizar pra simplesmente zoar a aparência de todo mundo que ele quiser com base nessa desculpinha esfarrapada que ele deu. É a clássica estratégia esquerdista de ser um puta de um cuzão escroto preconceituoso sem ter que admitir que é um cuzão escroto preconceituoso e ainda pagar de moralista virtuoso que está acima desses cuzões escrotos. E pra você ver, o Hitler Nelly tem uma piada onde ele basicamente assume que ele era mais burro que o amigo dele com síndrome de Down. Ah, Wagner, você está sendo capacitista, a piada é dele. E até esse cara que é mais burro que o seu amigo e pra falar todo tipo de merda, inclusive contra minorias oprimidas e ainda assim ter uns palhaços como esses aqui defendendo ele. Os mesmos que juram que todo mundo que está do outro lado é que defende coisas asquerosas. Bom, uma coisa eu posso falar que muito sinalizador de virtude cancelador não vai poder nunca. Eu jamais passei pano pra valentão que praticava bullying com judeu utilizando nazismo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Antes de ir embora, não esquece de deixar like, curtir, compartilhar, dar uma olhada nos links ali embaixo na descrição e volte sempre pra mais vídeos. Até a próxima, valeu!